Objetos ligados a Steve Jobs se transformaram em relíquias para colecionadores de tecnologia. A RR Auction vai promover um leilão de diversos itens ligados a um dos fundadores da Apple. Vejam agora. Vários objetos ligados a Steve Jobs vão a leilão em breve. Os itens incluem um cheque da Apple Computers assinado por Jobs e Steve Wozniak, uma carta de oferta de emprego, um bilhete para uma criança e uma mensagem em um anuário do ensino médio. O leilão recebeu o nome de Steve Jobs Revolution, Engelbart, Atari and Apple. Essa pequena seleção serve como uma linha histórica dos computadores pessoais e, especificamente, a ascensão de Steve Jobs e da Apple. O leilão oferece protótipos e exemplos iniciais de algumas das tecnologias mais inovadoras já concebidas, incluindo mouses de computador desenvolvidos por Doug Engelbart, protótipos do Pong da coleção do criador Alan Alcorn e um iPod de primeira geração lacrado. Já os itens assinados por Steve Jobs marcam a vida do CEO da Apple, como um poema manuscrito em um anuário do ensino médio, o pedido de emprego para a Atari, um cheque ultra-raro de 1976 da Apple Computer, usado para comprar peças do Apple I, e um teste de impressão assinada de uma revista Macworld 1. Dois lotes do leilão incluem NFTs, a nova tecnologia que conecta os mundos físico e digital. Mas, para levar alguns desses itens para casa, os interessados vão ter que estar dispostos a pagar somas bem substanciais. O lance mínimo para levar o cheque assinado por Steve Jobs, por exemplo, está em mais de 23 dólares, o equivalente a mais de 121 mil reais. Imagina ter um gabinete para PC em formato de tênis. Pois é, essa ideia para lá de diferente foi criada pela Cooler Master, que faz aniversário de 30 anos em 2022. Vejam agora. A companhia de acessórios para computador Cooler Master anunciou um produto para lá de diferente para comemorar o aniversário de 30 anos da empresa. O Sneaker X é um gabinete para PC em formato de tênis. O design do tênis, ou melhor, do gabinete, foi inspirado em sapatos de marcas de luxo, como Balenciaga, Nike e Adidas. Por enquanto, a Cooler Master não divulgou as medidas exatas do gabinete, mas pelo que é possível ver no vídeo de apresentação, o Sneaker X é grande. A Cooler Master afirma que o gabinete Sneaker X pode acomodar CPU e GPU de primeira linha, além de um cooler AIO. Além disso, o vídeo mostra uma fonte de alimentação de 600 watts. Por enquanto, a Cooler Master ainda não deu informações como preço e disponibilidade para o Sneaker X, mas o gabinete deve entrar em pré-venda no terceiro trimestre de 2022. O modelo customizado apresentado no vídeo custa a partir de 4 mil dólares, ou seja, mais de 20 mil e 500 reais na cotação atual. Ou seja, é só para quem realmente quer um computador diferente e tem dinheiro sobrando.